É um plano de operação a nível estadual, nós temos, já foi divulgado pelo Comando Geral e também pelo nosso Comando Regional. Agora as unidades que pertencem ao Comando Regional irá produzir a sua ordem de operação para realizar. O foco é o trânsito, em si, todos os tipos de infrações de trânsito, as guarnições estarão realizando atividades no sentido de fiscalização e controle de trânsito também, incluindo autogarça. É importante a gente lembrar que operações como essa buscam sempre trazer essa segurança no trânsito, que a gente sabe que há números de todo o Brasil, é muito perigoso, corre muito risco o pessoal no trânsito. Sim, a proposta da operação surgiu pelo aumento de acidentes nas rodovias e nas cidades. Então, por conta desse aumento de acidentes, surgiu então a necessidade dessa operação. É importante a gente lembrar também que situação de trânsito não é só questão de embriaguez, envolve N fatores. Sim, tanto infrações quanto os crimes de trânsito. Será fiscalizado todos eles.